Fala povo curioso, eu sou a Vanessa Silva, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Planet Curioso, e, vamos para mais um fato. Quem nunca disputou com um amigo uma melhor de 3 em uma partida de pedra, papel, e tesoura para decidir quem precisaria fazer determinada coisa. Jogado desde muito tempo atrás, esse é um jogo conhecido por milhões de pessoas em diversas culturas ao redor do mundo. O que muitos não pensam, entretanto, é que existem poucas brincadeiras tão populares e com uma história tão única por aí. Pensando nisso, nós separamos uma lista com 5 fatos intrigantes sobre pedra, papel, e tesoura para você aprender mais. Fica ligado! Número 1 – Jankenpom Em algumas partes do Brasil, muitas pessoas possuem o hábito de chamar esse jogo com as mãos de Joquempo. Porém, a escrita correta da palavra é Jankenpom, que teria nascido na China e se espalhado por toda a Ásia, principalmente no Japão. Na Terra do Sol Nascente, o jogo teria chegado à ilha de Kyushu no ano de 1642 e logo tornou-se popular na região de Osaka. Inicialmente, era um jogo entre duas pessoas que simultaneamente estendiam os dedos de uma mão, e precisavam tentar adivinhar o total de dedos esticados na partida. Como era uma brincadeira de bar, o perdedor precisaria beber um shot de alguma bebida. Com o passar do tempo, as regras foram mudando. Número 2 – Disputa de tribunal Nos Estados Unidos, o juiz Gregory Presnell pediu para que dois advogados entrassem em uma partida de pedra, papel e tesoura para definir onde deveria ocorrer o depoimento de uma testemunha. Foi definido que o jogo deveria acontecer nas escadarias do tribunal de Tampa, para evitar mais desentendimentos. Como se não bastasse, a disputa seria supervisionada por Matt Lechon, co-comissário da Liga Norte-Americana de Pedra, Papel e Tesoura. Entretanto, os advogados acabaram discordando da metodologia e optaram por se resolver por outros meios. Número 3 – Aleatoriedade Com três opções a serem escolhidas, você provavelmente sempre pensou que pedra, papel e tesoura foi uma brincadeira imprevisível e sobressorte, certo? No entanto, um extensivo estudo feito por pesquisadores chineses concluiu que o jogo não é tão aleatório assim. Segundo os cientistas, a melhor estratégia é jogar com base na última jogada do outro jogador. Se seu adversário acabou de ganhar, o mais recomendado é mudar sua escolha para aquela que venceria na rodada anterior. Se eles estiverem perdido, eles estarão mais propensos a mudar de resposta e você terá menos opções para escolher, sendo pedra a escolha mais comum entre os jogadores. Número 4 – Criação do jogo Segundo historiadores, a primeira menção a esse tipo de jogo aconteceu na Dinastia An, 206 a.C. e 220 d.C., na China, substituindo os elementos por sapo, cobra ou lagarto. Na versão japonesa, um erro de tradução colocou o jogo como sapo, lesma e cobra. Não há exatamente arquivos históricos que mostrem quando a brincadeira chegou nas Américas, mas parece ter começado nos Estados Unidos, por volta do século XX. Inclusive, as regras da brincadeira chegaram a aparecer em uma edição do The New York Times em 1932. Número 5 – Treinamento de chimpanzés Se você estiver com dificuldade de encontrar um parceiro para brincar de pedra, papel e tesoura, saiba que os chimpanzés podem ser treinados para participar da brincadeira. Segundo pesquisadores, esses primatas possuem a capacidade de jogar no mesmo nível de uma criança de 4 anos. Estudos feitos no Japão e na China demonstram que eles possuem certa dificuldade em entender a natureza circular do jogo, mas possuem a habilidade de uma hora compreender como funcionam as regras de uma partida. Dessa forma, podemos notar que são criaturas bem inteligentes.